Uma equipa de proteção da criança atravessa o campo de deslocados 3 de fevereiro em Metuge, Cabo Delgado. Os próprios pais, as crianças acabam não tendo o seu bem-estar. Então, essa é uma maneira que eu, na qualidade de Quezuoca, tenho feito para poder fazer com que as crianças estejam bem, estejam saudáveis. É porque existem aquelas mães, por exemplo, que negligenciam as crianças em levar para as escolas, negligenciam as crianças em levar para o posto de saúde, que é para poder vê-las bem, de saúde, por exemplo. Jovens e crianças são metade dos 250 mil deslocados da guerra no norte de Moçambique. E como em todas as guerras, as crianças estão entre os que mais sofrem. Tem havido informação, sim, de alguns casos de abuso, tanto físico quanto psicológico também. Por todo mundo estar a sofrer o mesmo tipo de trauma, por vezes descarregam na pessoa mais vulnerável, que acaba sendo a criança. O maior trauma que temos vindo a notar é o psicológico, evidentemente, pois evidenciaram as suas casas a serem queimadas, evidenciaram algumas vítimas de abuso físico durante o ataque, mortes, o processo todo de deslocação. Muitas dessas crianças tiveram que andar no mato durante um período de sensibilidade entre dois a três dias, sem ter nada por comer, com medo de serem apanhados e atacados de novo. Tiveram que ver os seus pais também a terem o seu próprio trauma e medo e tentar arranjar a forma de lhes manter seguros. O UNICEF e a ONG Save the Children alertam. O acompanhamento aos mais novos é urgente. Até que os conflitos, elas fugiram por conflitos das Forças Armadas. E as crianças sofrem, porque elas quando ouvem, sempre tem havido aquelas fofocas que dizem que há de entrar hoje. Logo, se chegar essa mensagem nas crianças, nós abusamos emocionalmente. Nós temos que estar sempre a controlar a criança, para que ela não possa se sentir mal. A alguns quilómetros, Rui Barson é observado pela primeira vez por uma equipa médica. Nasceu há uma semana depois de a mãe ter passado dias da gravidez, em fuga. Quando nós abandonámos lá, por causa desse conflito, a minha mulher estava de estada maior, nem conseguia correr, mas conseguimos assim mesmo nos empurrões. E até que conseguimos chegar aqui. Saímos de pé, longa distância, quase a 200 quilômetros, andar a pé. Depois conseguimos carro e chegamos via Neiroto para Monte Peixe. Vemos depois e ir para aqui. Tiveram que passar dias escondidos no mato? Claro, sim. Quanto tempo? Ficamos aí três dias no mato. Um ano, mais um ano depois do Cyclo e Kenneth, nós estamos aqui em Cabo Delgardo. E, infelizmente, nós temos que dizer que a situação humanitária é ainda pior do que antes. A razão é que nós tivemos outros eventos extremos de chuva no ano, entre novembro e fevereiro, com uma explosão severa. As necessidades de quem já enfrentou, um ciclone, guerra e a Covid-19, três desgraças em pouco menos de um ano, em Cabo Delgado.